O que é a sessão de combater o crime económico? Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos e bem-vindas à sessão de como combater o crime económico. Cabe-me a mim fazer uma intervenção de abertura nesta sessão e, nesse sentido, procurarei enquadrar um bocadinho das dimensões que nos trazem aqui e da necessidade que temos de enfrentar as questões relacionadas com os crimes financeiros e o crime económico e procurar soluções, procurar alternativas que permitam responder a estes crimes e combatê-los. Uma das questões que nós ouvimos frequentemente, e eu creio que não é apenas uma questão nacional, é uma questão transnacional, é de que ter empresas com sede offshore não é ilegal. Sistematicamente somos confrontados e confrontadas com esta afirmação de como se isso justificasse alguma das práticas que temos vindo a enfrentar. Pode não ser ilegal, é verdade, que em muitos contextos não será, mas sabemos bem que as empresas offshore são formas de contornar a lei quando a lei não permite fazer aquilo que se faz nas empresas offshore em cada um dos países. E é com esta realidade que nos defrontamos. E por isso eu aproveito esta oportunidade para falar do trabalho que fizemos no Parlamento Europeu em várias comissões especiais e numa comissão de inquérito, um trabalho que tive muito gosto de fazer em conjunto com a Ana Gomes, que aqui está hoje, e chamar a atenção para algumas das questões que identificámos e alguns dos dados que conseguimos descobrir. Não é do desconhecimento de ninguém, pelo contrário, sabemos bem, como estava a dizer, quando as empresas offshore são formas de contornar a lei quando a lei não permite fazer o que se quer fazer em cada um dos países. Percebemos também que, além disso, estas empresas estão associadas a práticas de evasão fiscal, de crime organizado, de corrupção, de ocultação de riqueza, de negócios obscuros, de criminalidade, de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo. Sabemos também que não temos instrumentos dignos desse nome para combater este tipo de crime financeiro, deste tipo de crime económico. E não temos, desde logo, por uma falta gigante de vontade política, mas também porque a maior parte das normas fiscais em vigor a nível internacional e nacional foram concebidas no início do século XX. E, portanto, muito longe de darem resposta ou de permitirem dar resposta a situações mais complexas, como são as realidades atuais do nosso tempo. E, por isso, os atuais regimes fiscais não estão preparados para acompanhar a evolução da economia e, como tal, não têm garantido, e não garantirão, se não forem mudados, que todos os participantes do mercado pagam a sua cota parte em impostos. E esta é uma das realidades com as quais nos defrontamos. Para além disso, temos permanentemente concorrência fiscal. No caso da União Europeia, sabemos perfeitamente que alguns países, alguns Estados-membros, confiscam a base tributável de outros Estados-membros. E, por isso, vão atraindo os lucros gerados em outros locais, permitindo a muitas empresas reduzir artificialmente as suas bases tributáveis em cada um dos países. Estas são práticas que põem em causa muitas coisas, desde logo a própria democracia, mas põem em causa seguramente os princípios da solidariedade e da redistribuição da riqueza. Neste esquema que encontramos e com esta concorrência que existe, o que assistimos é uma inversão total do princípio da redistribuição de riqueza que passa a ser feita em prol das multinacionais, dos seus acionistas, dos donos do sistema financeiro, mas seguramente não em prol dos cidadãos e das cidadãs. E assim perdemos receitas anuais na União Europeia em resultado deste planeamento fiscal agressivo, como se chama, que é assim um nome bastante pomposo, e os dados que nós conseguimos apurar é que só na União Europeia a perda de receitas fiscais anuais varia entre 50 a 70 mil milhões e 160 a 190 mil milhões de euros. Sabemos também que as perdas anuais a nível global, que são resultantes da erosão da base tributável e da transferência de lucros, bem como as perdas relativas aos países fiscais, ascendem a cerca de 600 mil milhões de dólares. Estes não são dados de nenhuma organização com as quais normalmente trabalhamos. Estes são dados do FMI, para que se fique bem claro que a dimensão poderá ser ainda muito mais vasta. Sabemos também, e estes já são dados de estudos europeus, que todos os anos 40% dos lucros das empresas multinacionais são transferidos para paraísos fiscais. E sabemos que 35% desses lucros transferidos provém dos países da União Europeia. Eu creio que isto nos dá uma dimensão real do trabalho que temos a fazer e da forma como estamos a perder recursos fundamentais para investir em cada um dos países. Os impostos que devem ser pagos nos países onde é efetivamente exercida a atividade económica real e onde o valor é criado, ou no caso da tributação indireta onde o consumo tem lugar, acabam por não ficar nesses países. Como consequência, sabemos muito bem, na União Europeia temos taxas nominais de imposto sobre as sociedades que diminuíram, passando de uma média de 32% em 2000 para 21,9% em 2018 e temos taxas de imposto efetivas no quadro da União Europeia que variam entre 2,2% e 30%, o que nos mostra a fragmentação e de facto a forma como alguns países, alguns Estados-membros usam a política fiscal para fazer concorrência com outros países. Sabemos também que há uma desigualdade grande na tributação. Desde logo, as empresas dos setores tradicionais pagam em média uma taxa de imposto efetiva de 23%, ao passo que o setor digital, essa taxa média, é de 9,5%. E aí vemos outros domínios nos quais temos que fazer uma intervenção urgente. Nós sabemos e lutamos para que exista um regime fiscal e cotativo justo e eficiente porque sabemos que isso é fundamental para combater as desigualdades e não só através do financiamento das despesas públicas, que como sabemos é uma das melhores garantias para apoiar a mobilidade social, mas também como um instrumento fundamental para a redução das desigualdades do rendimento. E sabemos ainda que a política fiscal tem uma influência capital nas decisões em matéria de emprego ou em matéria dos níveis de investimento. E por isso precisamos muito de tornar cada vez mais limpos, mais transparentes, mais evidentes todas estas práticas que acontecem a nível europeu e a nível nacional para que possamos ter uma política fiscal verdadeiramente equitativa, justa e eficiente. Para isso precisamos também de criar mecanismos que nos garantam a proteção de quem nos ajuda a fazer estes levantamentos. E falo não apenas dos denunciadores e denunciadoras, como também da atividade jornalística e em particular da atividade jornalística de investigação, que tanto nos tem ajudado a denunciar estes casos e evidenciar os crimes que se escondem por trás destas práticas. Se nos concentrarmos em Portugal, percebemos ao longo dos últimos anos como foram desmontados os nossos esquemas que nos mostram essa necessidade de intervenção urgente. Desde logo, quatro instituições bancárias que entraram em colapso entre 2007 e 2015 e que sabemos tiveram uma injeção de mais de 13 mil milhões de euros diretamente na banca para não falar de tudo o resto que foi pago a seguir. Falamos também deste colapso que levou à descoberta de uma rede de empresas offshore, fundos e contas bancárias, pagamentos inexplicáveis a administradores de grandes empresas, enfim, todo um conjunto de esquemas que começaram a ser revelados. Esquemas e atividades que invariavelmente foram falhando e escapando às agências de supervisão. E esse é um dado de intervenção absolutamente fundamental. Para além disso, em 2015 tivemos a Operação Montebranco, a maior rede de fraude fiscal e lavagem de dinheiro que operava em Portugal e que nos permitiu descobrir mais novos dados. Tivemos o caso dos Luanda Leaks, do Eurobic e da forma como se revelaram atividades associadas a Isabel dos Santos, a Eurobic, e devo relembrar, aliás, que nessa altura foi feito um pedido à EBA, à Agência Europeia Bancária, para fazer um levantamento destas práticas e até hoje esse pedido está pendente. Não conseguimos. Esse pedido foi feito por eurodeputados e eurodeputadas. Tivemos conhecimento também das transações BCP e San Angol. Tivemos conhecimento mais recentemente dos Pandora Papers. E estes dados do Pandora Papers foram revelados, como sabem, poucos dias depois da fuga de João Rendeiro. Precisamos de intervir, precisamos de ter propostas que nos garantam combater estes crimes financeiros, estes crimes económicos, porque senão estamos num país que será o país dos Rendeiros. E o país dos Rendeiros só consegue manter-se escondido fora do país porque existem empresas offshore. E no país dos Rendeiros o crime compensa se for crime financeiro, se for crime económico. E é por isso que temos que combatê-lo. Há uma outra dimensão, que é a última que eu queria falar, que tem a ver com uma outra questão que temos falado muitas vezes, que é a questão relacionada com os vistos gold. No próximo mês, será votado no Parlamento Europeu um relatório, surpreendentemente assinado pela coordenadora dos liberais europeus. E é um relatório que demonstra a exaustão a forma como os vistos gold contribuem para destruir a democracia, mas também são uma prática permanente de encobrimento dela próprio de crime económico e financeiro. Já não falamos sequer das questões da desigualdade atroz e da forma como são tratados aqueles que têm dinheiro supostamente para investir, que não é investimento, isso é outro debate, e aqueles que nos procuram para trabalhar ou para ter asilo, como é o caso dos migrantes económicos ou dos refugiados. Já para não falar dessa vergonha, estamos a falar de facto de práticas que são comuns em sete países da União Europeia e um deles é Portugal. E este relatório vai propor que se acabe com os vistos gold faseadamente até 2025. Nós entendemos que este esquema não deveria ter existido nunca, mas gostaria de saber, e tenho muita curiosidade de perceber, qual será o comportamento do governo português perante esta recomendação de uma liberal europeia para que se acabe com os vistos gold até 2025. Bem, são estas as questões, são estes os enquadramentos que gostaria de deixar e dizer que temos muito, muito que fazer. Há matéria mais do que suficiente, há evidências que já foram encontradas e muito pouco foi feito a nível europeu e a nível nacional. E do pouco que foi feito, infelizmente, muitas das questões acabaram por não funcionar, como é o caso da lista das jurisdições não cooperantes da União Europeia, que nos últimos anos, nos últimos tempos, a União Europeia acabou por retirar mais três jurisdições não cooperantes em vez de acrescentar. Isso mostra como houve até bons instrumentos que foram criados no quadro das comissões de inquérito e de investigação que fizemos, mas esses instrumentos acabaram por ser muito mal executados ou não funcionam. E por isso precisamos mesmo de assumir isto como a prioridade principal da política e estou segura que não têm dúvidas que o Bloco de Esquerda tem as medidas e as propostas certas para avançar com essas medidas. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Peço, antes de mais, desculpa por não poder estar aí presente convosco, fisicamente como gostaria. Agradeço o convite que me foi interessado pelo Bloco de Esquerda para poder convosco refletir aqui um pouco sobre estas matérias relativas à criminalidade económica e financeira e naturalmente que saúdo a iniciativa ou as iniciativas do Bloco de Esquerda e de todos os partidos que vão neste sentido, que ainda há pouco a Marisa Matias também indicava. Naturalmente que, sendo eu professor de Direito e professor de Direito Penal, eu vou naturalmente a termo, coisa que é sempre um bocadinho mais aborrecida, a termo aquilo que são, na minha perspectiva, os principais problemas que, e tentar, enfim, refletir algumas soluções sobre o que pode o Direito Penal fazer para ajudar neste combate à criminalidade económica e financeira, sendo certo que, como todos nós sabemos, o Direito Penal será sempre o último instrumento relativamente ao qual nós podemos esperar uma melhor luta contra este tipo de criminalidade. sem dúvida nenhuma que a coragem política que aqui já foi referida para acabar, por exemplo, com as jurisdições de favor, como são as jurisdições offshore, sem dúvida que a forma como o brancamento de capitais tem sido regulado com sucessivas diretivas, enfim, já vamos para a quarta ou quinta diretiva da União Europeia, são também aspectos centrais. Portanto, não se espera que o Direito Penal seja a solução para tudo e também, por outro lado, é sempre uma coisa importante, não estejamos sempre a alterar as leis, porque depois quem tem que as aplicar, eu também sou advogado, para além de professor universitário, mas para quem tem que as aplicar, nomeadamente os mestrados, o Ministério Público e os mestrados judiciais e os advogados, é necessário tempo para que as coisas possam efetivamente formar um determinado tipo até de correntes jurisprudenciais. Bom, deixem-me começar por partilhar convosco uma inquietação que é sentida não só por juristas, mas também por criminosos, que é desde logo um problema que tem que ver com a noção de criminalidade económica ou financeira. Talvez por defeito de formação, quando fui convidado para este evento e se falava nesta questão do crime económico, a grande questão que começa logo por dificultar a aplicação dos instrumentos já existentes é não haver no ordenamento jurídico português, coisa que é de facto estranha, uma noção legal do que são crimes económicos e financeiros. Nós temos algumas noções relativamente a algumas matérias avulsas, como é o caso, por exemplo, da criminalidade organizada, a Lei 5 de 2002, enfim, vou tentar a poupar-vos à questão das leis e dos artigos, isso não terá aqui muito interesse, mas como temos também exatamente a medidas avulsas que foram recentemente alteradas pela Assembleia da República, nesse sentido, mas de facto nós não temos uma noção de criminalidade económica e financeira. E o problema é que depois em vários diplomas se remete para a aplicação de certas medidas para o conceito de criminalidade económica e financeira. E portanto, não há dúvida nenhuma que um dos aspectos que a nova legislatura saída das eleições de 30 de janeiro deverá fazer, na minha perspectiva, é efetivamente ter uma noção comum do que seja esta criminalidade económica e financeira e podendo para isso aproveitar alguns dos instrumentos que já existem neste momento. Por exemplo, reparem que quando se alterou ainda recentemente, enfim, estamos à espera para saber o que é que fará o Presidente da República, porque estou a falar, certamente, como já todos perceberam, do projeto de lei que foi aprovado e que se transformou por isso mesmo no decreto da Assembleia da República, que aprova muitas das medidas que o Governo, ainda em funções, tinha apresentado no que diz respeito à chamada estratégia contra a corrupção. Bom, e de facto, algumas das medidas são vantajosas, mas naturalmente que eu aqui não por nenhuma questão partidária, aliás não sou afiliado a nenhum partido, mas aquilo que penso que será importante é o que poderá ser melhorado. Afinal, vale muito a pena estar aqui a falarmos sobre aquilo que foi melhorado e que, em muitos aspectos, resultou num grande esforço das Sras. Deputadas e Srs. Deputadas, neste final da legislatura relativamente a este projeto de lei, naturalmente com aquele tipo de acordo que foi possível atingir e foi também um serviço que as deputadas e os deputados fizeram ao país, no sentido de aprovar este decreto e, ouçalá, que o Presidente da República não levante dúvidas quanto a esta matéria, como também, enfim, já temos percebido que há muitas vezes questões que para o Presidente da República são, enfim, mais ou menos para os outros evidentes e para ele não serão assim tanto. Bom, outro aspecto que me parece importante tem que ver com uma alteração que foi introduzida neste tal projeto de lei, que tem que ver com a pena acessória relativamente aos, pena acessória de não poder exercer as funções públicas relativamente não só a quem tem um vínculo com o Estado, mas também aos gerentes ou administradores de sociedades previstas no quadro de sociedades comerciais. Sem dúvida que é uma boa medida, porque permite, efetivamente, termos uma concorrência mais sã, permite combater o crime económico e financeiro, mas depois levanta-nos algumas dúvidas. É que não está, pelo menos, especialmente referido que essa pena acessória de proibição de exerce de funções seja também aplicável ao regime jurídico do setor público e empresarial. Embora eu entenda que sim, que é aplicável, até pela própria natureza da norma, mas este é um aspecto em relação ao qual nós vamos ter alguns problemas. Enfim, digo eu. Bom, quanto à questão do enriquecimento, certamente teria que falar sobre ele, do chamado de enriquecimento injustificado, de enriquecimento ilícito, eu penso que neste projeto de lei, transformado já em decreto, que se foi, legais na sequência daquilo que era uma proposta louvável da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, foi-se no bom sentido de, devido às dificuldades constitucionais que todos conhecemos por duas vezes, quanto à criação do tipo legal de crime, enfim, não há aqui tempo para vermos se efetivamente há ou não total razão por parte do Tribunal Constitucional, na minha perspectiva, mas foi-se pela alteração das obrigações declarativas. E, sem dúvida que, neste aspecto, há efetivamente um aspecto, sem dúvida, para mim, importante. Fiquei, particularmente, também satisfeito por se ter tido a coragem na Assembleia da República de abranger os magistrados judiciais do Ministério Público. Habitualmente, como todos sabemos, esta é uma matéria que, até muitas vezes, devido a interesses cooperativos, que sempre existem, é normalmente deixada de fora deste tipo de obrigações declarativas. Aqui, muito bem, a Assembleia da República esteve ao abranger também os magistrados judiciais. Aliás, deixei-me, enfim, convosco partilhar também uma questão que me preocupa. Não é deste governo apenas, isto já aconteceu em vários governos, mas nós sabemos que há magistrados judiciais do Ministério Público que são chamados para desempenhar funções governativas, seja a nível de ministro, seja a nível de secretário de Estado. A mim preocupa-me profundamente que, depois de desempenharem essas funções, voltem para os seus cargos de origem, porque tiveram, certamente, contato, dependendo, naturalmente, das pastas que ocuparam, mas tiveram contato com uma série de entidades, e isso pode pôr em causa, pelo menos, a perceção pública da imparcialidade e da independência do Poder Judicial, e nós não nos podemos dar ao luxo o problema de expressão de não estar direito a termos algum tipo de dúvida, mesmo que uma dúvida em termos abstratos, relativamente a essa matéria. Se já se legislou, e bem, quanto ao fim das chamadas portas giratórias, relativamente àqueles que ocuparam cargos executivos e que depois vão, não podem, durante três anos, exercer cargos em empresas que tutelaram, e bem, e muito bem, enfim, o que nós andamos para aqui chegar, o que também me parece é que relativamente aos seus magistrados devia acontecer a mesma coisa. Portanto, não tem nenhum problema em que os magistrados sejam convidados para exercer encargos políticos, nada disso, agora o regime deve ser o mesmo. Portanto, não devemos pretender que os seus magistrados são, assim, uma espécie de pessoas ungidas por qualquer ente divino. Isto não é nenhum tipo de discurso contra as magistraturas, é simplesmente aplicar o mesmo sistema para todos os cidadãos. Portanto, não é pelo facto de alguém ser mestrado que merece, enfim, uma maior, uma certa presunção de incorruptibilidade. Aliás, a realidade diz-nos exatamente o contrário, uma série de processos que estão em curso nesse sentido. Bom, eu também não vos quero ocupar muito tempo, mas deixem-me também aqui lamentar que, e acredito que tenha sido uma intenção do Bloco, mas, enfim, depende naturalmente daquilo que é possível aprovar, que é a manutenção do ponto de vista do exercício da função do cargo de deputado da Assembleia da República, este escândalo que se mantém há muito tempo e que nos envergonha e que sempre que falo com colegas estrangeiros em vários fora do direito penal ou do direito constitucional, fica tudo a olhar para mim, e neste sentido eu não gosto que as pessoas olhem para mim, porque, efetivamente, nós sabemos que é possível um advogado ou uma advogada ser deputado da Assembleia da República e estar, enfim, perdoei uma expressão de manhã, no exercício do poder legislativo, e depois de tarde estar numa grande sociedade de advogados que é contratada, muitas vezes, pelo Estado, quando o próprio Estado tem meios para fazer face às questões jurídicas, mas, enfim, isso já é uma outra questão. Nós sabemos que os centros de competências relativamente à questão do apoio jurídico existem, mas também é normal que não, em alguns aspectos, não consigam captar os melhores juristas, porque o salário que lhes é oferecido, naturalmente, que é muito baixo comparativamente com aquilo que essas pessoas podem vir a ganhar numa sociedade de advogados, e, portanto, nós temos que pensar também nesse aspecto. O Estado tem que ter uma assessoria, na minha perspectiva, tem que ter uma assessoria técnica ou jurídica de grande qualidade. E, para isso, é preciso, naturalmente, pagar essa assessoria de grande qualidade. E eu tenho a certeza em que fica muito mais caro ao próprio Estado este tipo de outsourcing, como se diz, relativamente às sociedades de advogados, e, por outro lado, também isto aumenta os casos de conflitos de interesses e de possíveis práticas de crimes económicos e financeiros relativamente a este aspecto. Portanto, não consigo como é que, por exemplo, o advogado possa não ser advogado e ser deputado, não seja, efetivamente, de um verdadeiro incompatibilidade e que seja um mero impedimento. Portanto, é uma situação que também é propiciadora relativamente a estas matérias. Bom, caminhando para o fim, também, como vos disse, para não vos maçar muito, quanto às alterações que o Projeto de Lei nº 213-14, aprovado na Assembleia no dia 19 do mês passado, e que, como disse, acolhe algumas das matérias previstas na estratégia contra a corrupção, uma delas passa pelos chamados crimes de responsabilidade pela Lei nº 34 e nº 57, e que, quanto a mim, desde logo perdeu-se a oportunidade de deixar muito claro que, reparem, o que está em causa são crimes cometidos por titulares de cargos públicos ou de cargos políticos. E, relativamente a isto, não é correto dizermos que são apenas os atos ou as omissões que sejam no exercício das funções, sejam também não só no exercício das funções, mas também ou por causa desses exercícios das funções. Portanto, isso em alguns tipos de gás de crime depois é dito, mas nas normas iniciais desta lei devia ser claramente dito, porque uma coisa é eu, em função do exercício das minhas funções, praticar um crime, outra coisa é não ser no exercício, e reparem, é muito mais aquilo que acontece, porque, em geral, nós falamos da chamada, na escolha racional, o criminoso tem também essa escolha racional, e, portanto, é por causa, muitas vezes, das funções que pratica crimes, e não é tanto no exercício das mesmas, porque a hipótese de ser, enfim, apanhado, problema de expressão, é muito maior. Portanto, foi com pena que vi esta questão ter sido deixada de parte. Por outro lado, também, de um ponto de vista da logística, os titulares de altos cargos públicos, estamos a falar aqui, fundamentalmente, dos tutores de empresas públicas, tudo aquilo que seja o chamado perímetro da atividade pública empresarial, não é expressamente referido nesta lei, não quer dizer que essas pessoas deixam de ser mais gravemente punidas relativamente a crimes económicos, porque há depois uma alteração no Código Penal que ia prever, mas, de um ponto de vista da logística, não faz nenhum sentido, da minha perspectiva, que onde, até agora, se prevê as duas coisas, os titulares de cargos políticos e os titulares de altos cargos públicos, agora, seja necessário andarmos aqui com as matérias, com a conjugação da legislação e nós sabemos o quanto isso também dificulta a atuação da justiça. Bom, um outro aspecto que me leva também a ter alguma preocupação é, por exemplo, em relação ao artigo 18, número 3, quanto a esta lei dos crimes de responsabilidade diz respeito à corrupção ativa, diz-se que a corrupção ativa pode ser praticada relativamente a um titular de cargo político ou a outro titular de cargo político. Estou a ler bem. Não aparece realmente uma redundância. Pois, e a pergunta que faço eu e deverá a toda a gente é o que é isso do outro titular de cargo político. Isto vai ser uma norma nesta parte que nunca se vai aplicar porque ela seria inconstitucional, porque viola o princípio da legalidade. Depois também, há aqui um conjunto, na minha perspectiva bem, a Assembleia, no segundo decreto, não foi pela ideia do chamado colaborador arrependido, é o termo, enfim, mais sofisticado hoje em dia para aquilo que começou por ser a delação premiada ou colaboração premiada. Fico muito contente que não tenhamos ido por esse sentido, mas também me preocupa que tenha havido aqui a perda da oportunidade em relação à dispensa de pena quanto a uma série de crimes económicos nesta matéria, se tenha perdido uma oportunidade que, para algo em relação à qual até já havia um amplo consenso na doutrina. O que tem a ver com isto? Reparem, há possibilidade de dispensa de pena se, nos 30 dias posteriores à prática da aceitação da oferta, a aceitação da peita, no caso da corrupção passiva, por exemplo, eu tiver entregue depois esse mesmo sabor, vamos chamar assim. Pois, mas isso é 30 dias depois, e depois diz a lei, mas antes que tenha sido iniciada o procedimento criminal. Ora, como é que eu sei que foi iniciado o procedimento criminal? Obviamente que não o sei, nem tenho que o saber, nem posso saber. Por isso, isto é uma norma que não tem aplicação prática e que ficou aqui também ainda pendurada nesta mesma matéria. Bom, por fim, porque efetivamente também não vos quero amassar, como já disse, em demasia, algo que para mim, enfim, nunca fez sentido, seja como jurista, seja como cidadão. Bom, nós muitas vezes dizemos que o Estado não é uma pessoa de bem, no sentido de, enfim, nós sabemos o sentido, não é preciso estar a explicar, mas há um aspecto em que particularmente acho que as coisas são chocantes. Quando se introduziu a responsabilidade penal das pessoas coletivas em 2017 no Código Penal, o chamado Direito Penal Primário, desde logo um dos crimes que, em que há responsabilidade das pessoas coletivas, é o crime, ou são os crimes econômico-financeiros, enfim, apesar de não haver, como disse, uma noção única, mas falamos da participação econômica em negócio, falamos no recebimento de indivíduos de vantagem, na corrupção ativa e passiva, no peculato, etc. Bom, e nessas matérias, aquilo que se diz é que responde também a pessoa coletiva, e bem, para além da pessoa individual, da pessoa física, da pessoa singular, mas diz sempre que responde, mas respondem as pessoas meramente privadas, ou seja, o Estado em si mesmo não responde, e portanto é uma norma muito boa, é muito bom que as pessoas coletivas respondam penalmente, mas o Estado, isto é muito bom e para os outros, é muito bom e para os outros. E reparem, no caso então aqui da corrupção ativa, no caso da corrupção passiva, que é praticada por um funcionário, nós temos uma situação que é, na minha perspectiva, incompreensível, que é só responde o funcionário porque o Estado não responde. Ora, reparem, o Estado tem a obrigação de ter, a vários níveis, programas de prevenção da corrupção, aquilo que se chama, enfim, o compliance, a questão do compliance. E se tem essa obrigação, então o próprio Estado tem aqui um incentivo, ou teria aqui um incentivo, para não irem ao bolso, desculpem a expressão, do próprio Estado, ter esses programas a funcionar, sou pena também poder responder criminalmente. Portanto, é, quanto a mim, quase pornográfico que o Estado diga que isto é realmente muito interessante para os privados, mas que não é interessante para ele próprio Estado. É, devia ser aqui, mais uma vez, o Estado a dar o exemplo, e não dá esse exemplo. Aquilo que nos está a dizer é, pois muito bem, responde o funcionário, mas eu, enquanto Estado, não tenho ressuscidade nenhuma, quando, muitas vezes, nós sabemos que as coisas acontecem também por uma grande falta de vigilância e controle por parte de quem ocupa essa posição de liderança, de acordo com aquilo que está previsto no Código Penal. Bom, e agora é mesmo a última coisa, peço-vos desculpa, que é algo que me suscita muitas, muitas dúvidas. Eu sei que, já hoje, aquilo que nós chamamos de suspensão provisória do processo, enfim, para quem não é de direito, significa mais ou menos isto, significa que durante o inquérito, em crimes até 5 anos, não é necessário nós termos a dia crucis, como dizemos, até o final do julgamento, podemos resolver o problema, matar o problema logo no inquérito, mediante injunções de regras de conduta aplicadas ao arguído, e isto pode ser aplicado até crimes até 5 anos. Ora, nesses crimes até 5 anos, desde logo a corrupção ativa e outros, alguns crimes económico-financeiros entram, portanto já entram hoje, não estou a dizer que essa situação já não existe hoje, mas, na minha perspectiva, não devia ser possível a suspensão provisória do processo relativamente a esses crimes. Não é mediante injunções, porque se nós queremos combater a sério, como parece que é a intenção, sem dúvida, de todos nós que estamos nesta sala, a combater esse crime económico e financeiro, ele não devia passar por esta possibilidade, mas devia efetivamente levar-se, levar algo ao que é a tramitação normal do processo com a introdução do caso em julgamento, e que não se pudesse ficar ali com uma espécie de um acordo, enfim, entre Ministério Público, entre o juiz de gestão criminal, entre o arguído e o assistente se existir, e que, enfim, ficasse de facto por ali. Portanto, não percebo porquê que nesta alteração projetada para esta legislação se mantém aqui a suspensão provisória do processo. Teria sido, na minha perspectiva, uma boa altura para também aqui acabar com esta possibilidade, porque me parece que, de facto, não estamos a falar de crimes cujo bem jurídico é um bem jurídico no treino superindividual, afeta-nos a todos, tem que ver com a arrecadação da receita pelo Estado, e é através da arrecadação da receita pelo Estado que o Estado pode ter aquilo que são as suas, ou pode empenhar aquilo que são as suas tarefas de desenvolvimento de um Estado social, que penso que é também algo em que todos estamos empenhados e que queremos melhorar. Peço-vos desculpa pelo tempo que vos tomei, mas, de facto, estudar a palavra a um jurista é sempre um bocado complicado, e depois, naturalmente, se houver perguntas, estarei disponível para qualquer esclarecimento. Muito obrigado pela vossa atenção. Chamo agora Ana Gomes. Boa tarde, muito gosto em estar aqui convosco e aceitar o desafio do Bloco para me juntar a todos e discutirmos essas questões fundamentais que nos levam a tentar perceber porque é que sistematicamente se invoca que não há dinheiro, não há dinheiro para pagar os serviços públicos essenciais do Serviço Nacional de Saúde à educação, às forças de segurança, não há dinheiro para investir, para o investimento público, que é essencial para relançar o crescimento económico, o desenvolvimento da economia, cumprir as metas de transformação digital, etc., e ambiental, e, no fundo, temos todos que recorrer às ajudas europeias, porque o Estado gasta imenso dinheiro à procura de captar investimento externo, mas, de facto, nada faz para garantir que os lucros que são gerados em Portugal são reinvestidos em Portugal, em todo o tipo de atividades, designadamente essas que proporcionam crescimento económico, essas que proporcionam receitas ao Estado para ter dinheiro, para fazer passe às necessidades, aos serviços públicos básicos, etc. Ora bem, é exatamente por isso que nós temos que discutir que o dinheiro, de facto, não caiu do céu, está cá, na terra, e está não nos bolsos do Estado, porque, ao contrário do que dizem frequentemente os arautos da direita e das teses económicas neoliberais que procuram culpar o Estado por se encher, por engordar à conta dos recursos dos cidadãos, a verdade é que o Estado, cada vez mais, os Estados, não é só o nosso, estão depauperados com este sistema que organiza as transferências de lucros gerados nos países e das receitas fiscais, que deviam ser a base, portanto, das políticas públicas, para transferências para os chamados para os países fiscais, ou offshores, que muitos deles não são offshore, não são nenhumas ilhotas no Pacífico, são de facto, estão de facto na própria Europa. E isso foi o que nós no Parlamento Europeu, nos relatórios que a Marisa já citou, claramente identificámos, em resultado dos sucessivos escândalos que nos levaram a abrir comissões de inquérito e a pôr estas questões em cima da mesa, que não têm apenas a ver com o combate à criminalidade financeira e outra organizada, mas também com o combate à evasão fiscal, ao evitamento fiscal abusivo, que é de facto uma forma de pauperar os Estados. Estas questões dos impostos são apresentadas como normalmente, e não é por acaso, como de grande complexidade técnica, e sim, têm complexidade técnica, mas essa complexidade técnica é organizada exatamente para também garantir opacidade, falta de transparência, falta de controle dos cidadãos, falta de consciência de que este é um instrumento, os impostos são um instrumento poderosíssimo, que deviam ajudar o Estado no processo redistributivo, a combater todo o tipo de desigualdades, e em particular, por exemplo, as que avultam agora com a própria pandemia, que a pandemia brutalmente tem agravado. Há um estudo recente que eu recomendo, da organização Tax Justice Network, que demonstra exatamente, com base nos relatórios da OCDE, organizados com base nos chamados relatórios país por país, que desde 2015, portanto, têm vindo a ser publicados, foi todo um combate, devo-vos dizer, para conseguir a OCDE aceitar esta publicação dos relatórios país por país, e ainda o faz só na base dos elementos publicados a nível nacional, quando o que era preciso era uma perspectiva global. Mas, de qualquer maneira, através desses dados, portanto, dos relatórios publicados país por país, de quanto é que pagam as grandes companhias multinacionais nos diversos países, foi possível verificar que a soma que é transferida para os paraísos fiscais está acima daquilo que, em inglês, eles falam em one trillion, isto é aquilo que, em português, se diria um bilhão por ano. E, obviamente, isto é dinheiro que não engorda os Estados, que não sustenta os Estados, que não sustenta as políticas públicas dos Estados, que não entra como receitas dos Estados. As formas de organizar essa transferência de lucros são diversas e há toda uma indústria montada para o fazer. Essa indústria é assente nas grandes consultoras, destacam-se normalmente as chamadas Big Four, KPMG, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, e qual é a outra? Pricewaterhouse? Deloitte. Exatamente. Mas também os critérios de advogados, que os advogados têm um papel, não só, há todo um, contabilistas, etc., há toda uma indústria que trabalha para isso. E é bom que as pessoas tenham consciência disso. Os chamados, o Scandal Paradise Papers, que foi um dos que nós, na sucessão, que vai continuar, obviamente, a última é só os Pandora Papers, mas os Paradise Papers foram muito importantes exatamente para demonstrar o papel que têm os escritórios de advogados nesta orquestração, aqui em Portugal e por todo o mundo. E não é possível que os profissionais deste setor não sejam confrontados com as suas responsabilidades. Alguns são, alguns são mesmo a fonte destes escândalos. É porque eles chegam à conclusão que o que fazem é de tal maneira ignóbil que se revoltam e acabam por desembelar estes esquemas. Ora bem, esse estudo da Tax Justice Network compara e diz que só em termos de chamados impostos diretos, aqueles que resultam desses dados do Country by Country Reporting, há qualquer coisa como 463 milhões por ano que é transferida para offshores, para as jurisdições onde não pagam impostos, com todo o tipo de estratagemas. Depois há também, além das grandes corporações que organizam isso, das grandes multinacionais que organizam isso, há também os indivíduos mais ricos e outra parte substancial, portanto, dessa soma faraónica é-lhes atribuída. E eles comparam isso exatamente com o que era preciso para vacinar todo o mundo e que obviamente implicaria, desde logo, a suspensão das patentes. Patentes é justamente um dos processos, um dos últimos processos, as chamadas patent boxes, que foram desses mecanismos para organizar legalmente as transferências para offshores. E aqui, a Mariana Mortágua, recentemente, pôs o dedo na friga e o bloco, apresentou um conjunto de perguntas sobre o SIFID, o chamado Sistema de Incentivos Fiscais à Investigação e Desenvolvimento Empresarial, que é suposto financiar a inovação, patentes, etc. e que, na prática, dá a quem financia esses processos de inovação, borlas fiscais, descontos fiscais, benefícios fiscais em termos de IRC, que podem ir até aos 82,5%. Ora, o que há para controlar isto? Teoricamente, os critérios para aferir-se, de facto, esses investimentos, de facto, em reprodução, em métodos inovadores, que façam a diferença economicamente, etc., ou cientificamente, é uma competência do Ministério da Economia e do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Instituto Superior. E está mais que demonstrado que eles não têm competência sequer para aferir esses critérios. Não têm capacidade, não têm meios, ou não quererão aferir. Há perguntas que foram feitas e que eu suponho que até hoje não foram respondidas. Pior ainda é a perversão que se vê organizada e que permite que sejam não apenas empresas, que são supostas, portanto, fazer investimento nessa maioria de processos, nesses processos inovadores, mas fundos de investimento. E, no fundo, no estudo que fez sobre isto, o Bloco, justamente, identifica as possíveis perversões, as perversões que, no fundo, estão organizadas. Isto não é de agora, isto já vem de 2002, foi recentemente, de resto, revisto, e é nessa sequência disso que estas perguntas foram feitas. Mas eu peço-me também, extremamente significativo, que sejam alguns fundos altamente suspeitos por outras negociatas, de que a gente ouve para aí falar, que sejam, de facto, os grandes beneficiários disto. Estou-me a lembrar de um fundo chamado Capital Criativo, onde é que a gente já ouviu este nome? É um nome bem conhecido, não é? E outros, C2 Capital Partners, Iberis, etc. Portanto, há aqui uma série de perguntas que foram feitas, e há uma que eu penso que também precisa de ser feita. É, quem é que inventou este CIFID? Que consultora é que trabalhou para o governo para organizar este CIFID? E tem vindo a estar por trás deste CIFID? Que empresas de advogados, que escritórios de advogados é que interviaram nisto, no esquema de outsourcing, que hoje é o típico funcionamento do Estado descerbrado que se procurou fomentar? Bom, quem diz o CIFID, diz muitas outras coisas que estão por aí a passar-se, continuam a passar-se, não obstante a imprensa ter falado e ter escapulizado, e que até ter levado algumas intervenções por parte do governo, em defesa do Estado, do interesse público coletivo, mas depois sem consequências. E uma delas é o chamado apagão fiscal, resulta de um brilhante trabalho de investigação do jornal público, de há uns anos atrás, que verifica que as diretivas europeias que obrigavam a que fossem publicados, pelo menos, os dados estatísticos das transferências para a offshore, tinham sido subitamente canceladas naqueles anos da Troika, pela decisão do secretário de Estado, então, dos assuntos fiscais, Paulo Núncio. Bom, talvez estejam lembrados que houve todo um desaguisado, quem é que mandou, qual é a origem daquilo, até que se estabeleceu na Assembleia da República, que era mesmo por determinação do dito Sarsado Paulo Núncio, depois houve uma sugestão, digamos, de uma investigação interna na autoridade tributária, de que havia um bug fiscal, um, como é que se chama, um problema, um bug informático, um erro informático, bom, se houve um erro informático, esperar-se-a que a empresa, que era por ele responsável, tivesse sido responsabilizada, e pelo menos não continuasse a trabalhar para o Estado, pois o juiz disse nada, aconteceu, tudo continua na mesma, o que é certo é que levou a que um secretário de Estado de Assuntos Fiscais, do governo de António Costa, Rocha Andrade, tenha decidido pôr o assunto nas mãos da Procuradoria Regional da República. Portanto, é um processo iniciado pelo governo. Eu constituí-me assistente, fui lá ver em 2019, portanto, ano e meio depois do processo estar iniciado, o que é que se passava, na altura, escrevi à PGR, dizendo que estava obrigada ao Segredo de Justiça, não podia falar sobre o que tinha visto, mas podia falar sobre o que não tinha visto. E o que não tinha visto era a investigação. Bom, voltei lá, chamaram e fui falar com um segundo procurador, que estava com o assunto, uma inspetora da Judiciária, que estava com o assunto, tive uma interação com eles, e recentemente eu voltei lá para ver o que é que se tinha passado. Passaram dois anos, mais. E o que se tinha passado é que houve alguma pequena investigação, sobre a qual eu não posso falar, claro, estou obrigada por ser a Justiça, mas depois porou tudo outra vez. e já vamos no terceiro procurador, claro, já vamos no terceiro procurador. E o que eu, de tudo, e enfim, eu estou em vias de escrever mais uma nova carta à senhora procuradora-geral da República, darei conta dela, entretanto, mas o que realmente me faz muita preocupação é que, confirma-se aquilo que foi dito na imprensa, é que estávamos a falar de cerca de 10 mil milhões de euros que tinham voado para offshores naquele período entre 2011 e 2014, naquele período em que o BES dizia às pessoas, aos lesados do BES, que viessem subscrever uns papéis ao balcão que não valiam nada e, entretanto, o dinheiro ia às pasadas para o Uruguai, para o Panamá, para a Singapura, para a Skyman, etc. E o que acontece é que hoje continua a ir. Continua a ir, porque, não obstante algumas mudanças que aliás foram feitas por pressão do bloco, para que o Banco de Portugal, por exemplo, partilhe com a Autoridade Tributária dados estatísticos das transferências para offshore, a verdade é que o sistema não permite nenhum controle. Inviabiliza o controle, porque os dados estatísticos é sempre um controle à posteriori, e, entretanto, o dinheiro já partiu. E partiu às pasadas. A duplicar, dá-se a dizer-vos que só no ano de 2020, só no ano de 2020, portanto, o ano da pandemia, o ano em que até deveriam ser eventualmente menores as transferências por offshore, que são justificadas, royalties, pagamentos de serviços, enfim, as justificações legais, há imensas. Quem é que depois vai controlar, e quem é que, sobretudo, vai controlar, que foi pago o imposto, os impostos relacionados com os lucros que estão a ser transferidos, isso é que justamente não acontece, e não acontece porque a Autoridade Tributária não é suposta ter o controle de tudo, só tem as notificações que os bancos quiserem mandar, e podem não mandar, e a Autoridade Tributária não pode cruzar os dados com os que o Banco de Portugal tem, e, portanto, o controle é inexistente. E assim, no ano de 2020, cerca de 6.500 empresas e 5.200 particulares transferiram para a offshore cerca de 7.000 milhões, quase 7.000 milhões. Só no ano de 2020, um ano, portanto, é quase tanto como naqueles 3 anos da troika. Estamos, portanto, a níveis de transição de la palha de fossoar quase triplicados em relação ao período em que há a queixa do Governo sobre o dito apagão fiscal, que parece estar lá a trabalhar mais outro para a prescrição. Isto é num país onde, relativamente, por exemplo, a impostos, a impostos já identificados pela Autoridade Tributária, designadamente em sede de IRC, pela Unidade dos Grandes Contribuintes da Autoridade Tributária, há cerca de 22.000 milhões de euros que até hoje não foram arrecadados pela Autoridade Tributária, pela Unidade dos Grandes Contribuintes da Autoridade Tributária. Não sei se estão a perceber que 22.000 milhões de euros é mais do que a famosa razuca, do que o famoso PRR. E é quase tanto como o próprio quadro financeiro de apoio que vem aí para os próximos sete anos. Então, o país que está aqui desesperado pelos fundos europeus, que é o que vai fazer alavancar, lançar o nosso crescimento económico, a nossa transição digital, a nossa transformação ambiental, etc., depois desperdiça 22.000 milhões de euros que estão identificados e que até hoje não foram coletados pela Autoridade Tributária. Porquê? Como? Eu bem sei que um dos esquemas, justamente não dar meios à Autoridade Tributária, é às outras autoridades, o sistema de justiça, a Unidade de Investigação Financeira, por exemplo, para fazerem o seu trabalho de controle, nem dar meios legais eficazes. O professor André Lamasleite falava há bocadinho daquela lei sobre recuperação de ativos, que é de 2002, a Lei 5 de 2002, que está completamente desatualizada em relação à lei europeia e que permitiria mecanismos muito mais eficazes de recuperação de ativos. Estamos a falar, portanto, do caso da UIF e do Gabinete de Recuperação de Ativos, da Unidade de Investigação Financeira, ligada à PJ e o Gabinete de Recuperação, são ativos, mas a mesma coisa em relação à Autoridade Tributária. Sem meios, não podem fazer nada. A mesma coisa em relação à própria PJ e ao próprio Ministério Público. recentemente foi-me dito que a PJ tem menos de mil funcionários do que devia ter e que, por exemplo, na Unidade de Combate à Corrupção estão metade dos funcionários do que havia em 2014. Portanto, não é sério. E não se dá um meios para se fazer o controle. Já mesmo quando a lei é em si frouxa frouxa e cheia de alçapões e não é por acaso, mesmo assim, se houvesse vontade política e bevesse gente suficiente, podia-se fazer alguma coisa. Se nem sequer isso existe, bom, a situação é desastrosa e os tais 22 mil milhões por arrecadado pela Autoridade Tributária relativamente a impostos em sede de IRC já identificados, é mais do que significativa. mil milhões é aquilo que na Madeira o Governo foi instado pela Comissão Europeia a ir recuperar de borlas fiscais dadas ao longo de alguns anos, nem são todos os anos, mas alguns anos, num esquema que é claramente um esquema de evasão fiscal organizada, que é o que resulta dos benefícios fiscais na Zona Franca da Madeira. Aliás, não me admiraria que uma das razões por que o dito apagão fiscal aconteceu era porque exatamente se queriam camuflar as transferências pro-fixor feitas a partir da Madeira. Portanto, não estaremos a falar de 10 mil milhões relativamente àquele período, estaremos a falar se calhar de muito mais se contabilizarmos o que é que efetivamente partiu da Madeira. Bom, e estamos num país onde, embora o Governo tenha dito que sim, ainda há dias vi uma entrevista do secretário de Estado de Assuntos Fiscais a dizer que queria criar uma... tinha pedido um estudo à Universidade de Coimbra para ver como é que poderia ser o novo regime da Madeira para ser impecável, de acordo com as orientações europeias, etc. A verdade é que não vemos o Governo cumprir aquilo que a Comissão Europeia determinou e bem, porque considerou que essas borlas fiscais em empresas como a Sonangol ou a Isabel de Santos ou a filha do Obiang ou a PVDSA da Venezuela são esquemas, obviamente, de auxílio de Estado ilegal porque são borlas fiscais à conta de nós todos, dos contribuintes da Madeira e de todo o país. O esquema do estudo da Universidade é um esquema que nós estamos fartos de ver. Ainda foi no tempo do Ministro das Finanças, Mário Centeno, que foi, e bem, comunicado ao país um estudo feito por peritos de várias universidades sobre a floresta de benefícios fiscais, muitos dos quais não tinham qualquer explicação racional. Alguém sabe que concretização resultou desse estudo que foi tão formalmente e significativamente anunciado ao país? Eu não tenho conhecimento que tenha havido uma única correção. Bom, a Marisa já falou nos vistos golos. É uma vergonha uma pessoa ou lê o relatório da liberal holandesa Sophie Intveldt e Cora de Vergonha. Eu fui uma das pessoas que no Parlamento Europeu andei ali a chatear porque se fizesse um relatório sobre vistos golos à Comissão Europeia Primeiro e agora aqui, obviamente baseado no que estava a ver no nosso país, é um esquema vergonhoso, é um esquema organizado para facilitar a fraude, o brancamento de capitais, incluindo a evasão fiscal e outras coisas mais do ponto de vista até da segurança, de outro tipo de segurança. E é, de facto, sinistro ver o nosso país lá incluído, como um dos que não inventa propriamente a roda, mas especializa-se em refinar a perfíria da roda. Há coisas que nós não sabemos, até hoje não sabemos, por exemplo, que tax rulings, isto é, que acordos fiscais, é que o governo português concedeu a empresas nacionais ou estrangeiras. os chamados Candle Luxe Leaks, foi o primeiro de todos estes que desencadeou, portanto, até esta nossa intervenção no Parlamento Europeu, já é de 2014, era exatamente baseado nos acordos feitos por baixo da mesa pelos governos europeus com companhias multinacionais, tipo Apple, Google, Facebook, Amazon, etc., para em vez de pagarem a taxa de IRC normal, por exemplo, na Holanda, que já era, portanto, 12,5%, baixíssima, no entanto, através desses acordos eles ficavam a pagar 0,5%. Em Portugal, até hoje, não sabemos quais são os acordos fiscais preferenciais que foram dados pelas autoridades portuguesas ao longo destes últimos anos, através de esquemas como os PINs ou outros do género. Era importantíssimo ter essa lista. Bom, não vou alongar-me, a Marisa também já referiu no esquema de dumping fiscal, portanto, concorrência fiscal desleal, que claramente põe em causa a própria concorrência no mercado interno europeu e que, no fundo, deixamos alimentar. E, portanto, vou só terminar esta minha intervenção dizendo que nós precisamos, de facto, de perceber que as questões ligadas à fiscalidade são um instrumento fundamental para a justiça social, a justiça económica, por isso, precisamos, absolutamente, de exigir transparência contas por parte de quem é governo. Precisamos de um parlamento que, efetivamente, cumpra o seu papel e não se limite a assinar de cruz. Tanto mais que, boa parte das vezes, estes esquemas são enfiados no orçamento de Estado à má fila para, na molhada, ninguém reparar e é assim que se organizam os buracos que depois são explorados e os esquemas que depois são explorados contra todos nós e contra o Estado e contra a capacidade de intervenção económica do Estado. E, portanto, nós precisamos de transparência, precisamos de governantes que prestem contas nesta matéria e do CIFID, de dizer quem é que está por trás do CIFID, quem o concebeu, quem é o principal beneficiário dele, que resultados medidos há da eficácia do CIFID a, efetivamente, promover inovação e não só apenas borlas fiscais para os tais fundos a quem se permitem esses benefícios fiscais. ao apagão fiscal, aos acordos fiscais, nós precisamos, portanto, de uma resposta. Muitas das respostas, obviamente, têm que ser dadas a nível europeu e deviam ser dadas a nível global. Aquele estudo que eu vos citei há bocado da Tax Justice Network justamente sublinha que esta questão da fiscalidade não pode ficar só a nível da OCDE. alguma coisa que se tem feito e, inclusivamente, esta ideia, este projeto recente de um acordo para um IRC mínimo que resultou, de resto, de uma proposta do Biden. Quando nós, no Parlamento Europeu, falávamos disto, caímos tudo em cima que chamávamos perigosas comunistas. Veio o Biden e propôs, exatamente, uma taxa de IRC mínimo. Até propunha 21%. Há estudiosos como o Piketty e o Zuckman que defendem que o mínimo para ser eficaz era, efetivamente, 25%. Acabou-se, no quadro da OCDE, por haver, por causa da pressão americana, acordo, mas para um IRC mínimo de 15%, sucumbindo às pressões da Irlanda, justamente, que tem tudo organizado em termos de um IRC mínimo mais baixo, etc. Apesar de tudo, o esquema poderá dar-nos dados que hoje não temos e poderá exigir uns controles que hoje não existem. Não é totalmente negativo. Agora, é absolutamente ridículo que isso seja organizado ao nível da OCDE, que é o clube dos países mais ricos e a quem, no fundo, escreve as regras da fiscalidade internacional. E os principais, os principais lesados são os países em desenvolvimento. Eu chamo a atenção para um recente artigo do nosso professor do Oxford, Ricardo Soares da Oliveira, juntamente com o Carlos Lopes, que é um grande economista guiniense, que foi chefe do gabinete do Cofianá e que hoje é professor na África do Sul, um grande artigo escrito por eles em que justamente chamava a atenção. Houve tempos em que a África parecia estar a fazer, até no contexto da crise financeira de 2008 e depois das revelações diversas dos escândalos e do... Ao nível da União Africana constituiu-se um painel de peritos que era de resto integrado e suponho que desfriado até pelo Carlos Lopes, que era um painel sobre os fluxos ilícitos de capitais dos países em vez de desenvolvimento para os países mais ricos, portanto, o que fazia as cleptocracias usarem as máquinas de lavar dinheiro, como Portugal, e não só para desviar recursos das suas próprias economias, eles dizem que esse processo hoje, ao nível africano, basicamente, está parado. E são duas vozes a juntar-se a outros especialistas que dizem que este é um processo que tem que ser assumido pelas Nações Unidas. Nós temos um secretário-geral das Nações Unidas que acontece ser português, é a altura dele, justamente nesta matéria, fazer a diferença. Pode fazer a diferença. Deve fazer a diferença. Faço aqui um apelo direto ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, para que faça a diferença nesta matéria que é fundamental para muitas das questões essenciais. para que ele frequentemente chama a atenção, incluindo a iniquidade da desigualdade na vacinação e com todas as outras implicações que isto tem. Então, o instrumento da fiscalidade é um instrumento que deve ser derimido ao nível das Nações Unidas, organizado pelas Nações Unidas e com regras mais justas porque é também a única maneira de efetivamente combatermos os offshores. Eu sei que há quem pense que se pode ilegalizar os offshores. É difícil. Eu penso que estas medidas a nível global não impedem que medidas a nível europeu e a nível nacional possam ser tomadas no mesmo sentido. E, por exemplo, eu sustento que aqui em Portugal as autoridades podiam, já podiam há muito tempo, havendo vontade política, ter determinado uma taxa, um imposto à cabeça todas as transferências para offshores. A partir do princípio que não temos hoje um sistema que minimamente permita controlar as transferências para offshores se pagam impostos e se não correspondem a esquemas criminais digamos de recursos de corrupção ou outro tipo de criminalidade económica então o mínimo dos mínimos era impor à partida à cabeça uma taxa não sei idêntica por exemplo à taxa de liberatória de capitais será de 28% e isto no entendimento que se manterá perfeita injustiça que acontece no nosso país que resulta de facto que a boa parte das pessoas que pagam impostos como rendimento do seu trabalho paga taxas muito superiores chegam aos 50% enquanto quem viva do capital e dos seus investimentos de capital pode ter todos os esquemas para pagar metade ou ainda menos portanto esses são aspectos que me parecem a mim essenciais e portanto eu penso que quer ao nível global nações unidas quer ao nível europeu quer ao nível nacional há mecanismos há meios haja vontade política é isso que não tem havido Chamo agora Catarina Martins em 2012 a pobreza crescia em Portugal o desemprego tinha subido 25% os apoios sociais eram cortados devem estar lembrados quem não aguentasse tinha bom remédio emigrar sobretudo era importante não sermos piegas em 2012 dois crimes que fizeram capas de jornal que me impressionaram particularmente roubos em supermercados por pessoas em situação de sem abrigo num caso uma tentativa de furto de seis chocolates no valor de 14 euros do Lidl in extremis o segurança de supermercado impediu o roubo e in extremis também o Lidl retirou a queixa quando o julgamento ia começar e impediu uma condenação no segundo caso a justiça não parou foi implacável um homem tentou roubar um polvo e um shampoo num valor acima de 26 euros de um pingo doce o pingo doce conseguiu impedir o furto mas levou o caso até ao fim porque a justiça tinha que ser feita e o homem em situação de sem abrigo que tinha ficado sem o polvo e sem o shampoo foi condenado a pagar uma multa de 250 euros no final do julgamento o advogado lamentava existe em Portugal uma justiça para ricos e outra para pobres o pobre se rouba um pão vai preso um rico se rouba um milhão sai ileso não sei se o advogado se referia a algum caso concreto sobre supermercados lembro-me na altura da promoção do pingo doce do 1º de maio a promoção que foi simultaneamente uma provocação vil ao dia do trabalhador e um assalto aos fornecedores do pingo doce que foram obrigados a pagar as promoções que não tinham decidido nessa altura vigorava também um acordo escondido sobre preços entre pingo doce modelo continente Oxã e alguns outros com grave prejuízo para os consumidores mas nós só uma década depois é que soubemos pela autoridade da concorrência que andavam assim a roubar-nos mas enfim o que é o abuso da posição dominante da grande distribuição ou a cartelização de preços face às tentativas de furto de um polvo e de um xampô 2012 não foi só o ano da condenação exemplar pelo furto do polvo ou das parangonas sobre os seis chocolates de 14 euros foi também o ano do RERTE 3 o regime excepcional de regularização tributária na versão Passos Coelho e Paulo Portas a terceira versão em que mediante o pagamento de uma pequena taxa de 7,5% se amnistiaram 3,4 mil milhões de euros escondidos fora do país e fora da lei não foi a primeira vez José Sócrates já tinha feito os RERTE 1 e 2 e Ricardo Salgado foi aliás um dos clientes deste regime como o próprio assumiu o RERTE 3 de 2012 aconteceu pouco antes da entrada em vigor de um acordo de troca de informações com a Suíça e quando começava a investigação ao Monte Branco uma década depois este caso associado a contas na Suíça e a lavagem de dinheiro no escândalo BPN entre outros ainda não tem acusação conhecida o advogado que lamentava a justiça para ricos e para pobres tinha toda a razão roubar milhões parece infelizmente infinitamente mais seguro e seguramente mais compensador do que furtar uns chocolates e há uma razão muito forte para que assim seja fugir aos impostos ou encobrir os lucros de negociatas mafiosas está ao alcance de quem tem poder e de quem tem meios na verdade há muito que ficou claro que a questão não é se há umas maçãs podres na cesta a cesta é podre o capitalismo vive muito bem com a corrupção nunca duvidámos da natureza deste regime e por isso nunca aceitámos o poder dos intocáveis pusemos em causa Ricardo Salgado quando o banqueiro era ainda o dono disto tudo o presidente do BES chamava na altura a persistência do bloco uma obsessão patológica e de certa forma acertou não nos deixámos iludir pelos prémios de Zena Albava pelo famoso percurso de João Berardo nem pelos dotes de gestão de António Mechia os heróis dos negócios os donos de Portugal foram a desgraça da nossa economia têm sido a desgraça da nossa economia tantos condecorados são tantos condenados banqueiros empresários advogados políticos a lista renova-se e como sempre e como antes sempre que alguém se atreva a pôr em causa as regras do assalto virá quem grite insensatez desastre económico e o que mais for ainda assim no bloco insistimos nesta ideia de combater a impunidade de quem rouba o país os recursos de que precisamos e que são de todos precisamos de mais meios de investigação do crime económico seguramente temos lutado por isso mesmo hoje já se falou disso mas precisamos também de mudar regras e práticas e hoje queria falar-vos de alguns exemplos não foram apenas os RERTE a criar a névoa difusa que permeia a fuga de quem mais tem as suas responsabilidades há em Portugal Ana Gomes já falou disto uma floresta de benefícios fiscais e outros instrumentos que tornam o sistema fiscal opaco e permeável à manipulação é urgente tirar da lei fiscal as regras que promovem o chamado planeamento fiscal agressivo ou seja a fuga ao fisco de quem tem milhões e pode contratar consultores e advogados para não pagar impostos e ainda assim dizer que cumpriu a lei mais fácil dizer do que fazer porque como sabemos o que tem faltado é a vontade política mas é também por isso que aqui estamos hoje continuamos por exemplo sem saber como foi possível à EDP não pagar imposto de selo sobre a venda da concessão das barragens à Engie desse negócio só temos uma certeza que o governo escolheu não beliscar os interesses da EDP e que o povo da terra de Miranda continua à espera do que é seu por direito hoje queria ainda falar-vos do CIFID que Ana Gomes já referiu e que a Mariana Mortágua tem vindo a denunciar mas que infelizmente parece estar ainda na sombra porque são tantas as perguntas e tão poucas as respostas o CIFID o sistema de incentivos à investigação de desenvolvimento empresarial vai na sua segunda versão e a segunda versão é ainda mais generosa do que a primeira a atual versão permite um desconto em IRC que pode chegar até 82,5% das despesas realizadas pelas empresas em investigação e desenvolvimento incluindo participação em fundos de investimento chamado fundos de capital de risco durante quase todo o tempo de vigência deste regime as regras não obrigavam a qualquer investimento real em investigação mas apenas à compra de participações num fundo que tivesse o nome catita e enquanto Portugal permanece um dos países da União Europeia que menos investe em investigação e desenvolvimento este mecanismo já custou em perda fiscal quase 3 mil milhões de euros ao nosso país o equivalente a um ano inteiro de toda a despesa pública em ciência e ensino superior em Portugal mecanismos como o CIFID ou o regime fiscal para residentes não habituais funcionam como offshores em terra firme que beneficiam quem mais tem e corroem as receitas do Estado cavam desigualdades alimentam o sentimento de injustiça e fragilizam a democracia combater esta fraude fiscal permanente que se veste de legalidade para os mais poderosos é atacar é fundamental para desrelegitimar a democracia quantas vezes o sentimento de injustiça e desesperança nasce da impunidade permanente e destes mecanismos que fazem com que os poucos fiquem com o que tem de ser de todos queria deixar uma segunda nota sobre os vistos gold a Marisa Matias já falou disto e do relatório europeu recente que só dá mais atualidade ao que vimos dizer o regime dos vistos gold é um regime que vende a cidadania como um privilégio de migrantes ricos e com uma fortuna cuja origem desconhecemos é uma humilhação para o nosso país uma desigualdade inaceitável no tratamento de cidadãos estrangeiros no nosso país e uma porta aberta ao crime internacional e com consequências diretas no direito à habitação alimentam a especulação imobiliária não há uma única razão uma única razão válida para que os vistos gold permaneçam no nosso país a associação destes vistos ao branqueamento de capitais e à corrupção tem sido denunciado pelas várias instituições internacionais e europeias o que quer dizer que ao crime à corrupção e à especulação imobiliária só acrescentamos a vergonha internacional e há aqui uma outra área em que somos apontados como mau exemplo que a Ana também já referiu o offshore da Madeira a desculpa é sempre que os outros também fazem os outros também fazem é uma fraca desculpa e se é certo que Portugal sozinho não pode acabar com os offshores no mundo é verdade que podia livrar-se do embaraço permanente das falcatruas financeiras da Madeira um regime fiscal favorável à criação de emprego numa região periférica não o contestamos mas não é disso que se trata o que se trata é de uma fachada para esquemas como a falsa criação de emprego para a obtenção de vantagens fiscais injustificadas Portugal deve dar o exemplo combater a corrida profunda dos offshores isto é de facto uma questão de higiene pública olhamos dois segundos para aquilo que nos chega na memória imediatamente submarinos BPM BES ongoing negócios que expeliaram o povo angolano todos eles passaram por offshores olhamos para os vários escândalos LuxLeaks Panama Papers mais recentemente os Panama Papers escândalo após escândalo já ninguém pode negar que o recurso offshores serve apenas um propósito fugir à lei seja à lei de um país ou à lei internacional seja para fugir ao fisco ou para esconder a origem do dinheiro e a atividade criminosa que o gerou porque o dinheiro não cai do céu as propostas às propostas que temos feito para apertar o cerco aos offshores acrescentámos uma nova proposta a criminalização do recurso a serviços prestados por entidades situadas em territórios offshores não podendo Portugal acabar com todos os offshores mas sendo certo que não há nenhuma razão para recorrer a um offshore que não seja fugir de alguma lei a solução tem de ser impedir o recurso legal a offshores combater a porta para a ilegalidade o parlamento ainda agora dissolvido aprovou e o professor André Lamasleite referiu isto e eu não vou por isso repetir também esta análise que fez aprovou um pacote legislativo de combate à corrupção que seguirá para o presidente da república que segue para o presidente da república e que esperemos que seja promulgados temos algumas matérias que achamos que estão muito aquém outras que achamos que estão muito ao lado enfim André Lamasleite explicou bem estes problemas mas para lá da análise que possamos fazer a este pacote e à necessidade de aumentar os meios de investigação em Portugal seja na justiça seja na autoridade tributária é preciso ser absolutamente claro se permanecerem os mecanismos legais que promovem o crime econômico a opacidade do sistema fiscal os vistos gold a possibilidade de recurso ao offshore as leis agora aprovadas e todos os meios que dermos à justiça vão servir de muito pouco e no bloco não jogamos ao faz de conta no combate ao crime econômico este caminho é muito difícil e terá muitos obstáculos volto ao início da minha intervenção as tentativas de furto em supermercados que chegaram a capas de jornal em 2012 em 2021 não chegou à capa de nenhum jornal o caso dos donos de grupos de comunicação social observador Correio da Manhã que foram denunciados pelo recurso a offshores nos Pandora Papers afinal a justiça para pobres e para ricos não é apenas um problema da justiça é um problema de todo o sistema e é também aí que combatemos queria terminar dizendo o seguinte agradecendo naturalmente a quem se juntou a nós nesta sessão a quem veio assistir a quem não sendo no bloco aqui veio expor o seu trabalho e o seu conhecimento a quem no bloco trabalhou este programa estas medidas que vamos agora apresentando e debatendo ainda que seja um período às vezes tão difícil mas não deixemos que nem a sobremesa natalícia nem a resposta à pandemia nos faça esquecer o crime económico e a absoluta necessidade de o combater mas dizia eu seguramente o professor André Lamas de Leite me desculpará o José Guzmão e os outros camaradas que aqui estão também me desculparão por isto dizer que é um particular privilégio poder hoje estar nesta sala com três das mulheres que mais fizeram para combater o crime económico em Portugal agradeço muito a Ana Gomes estar aqui hoje connosco o trabalho que tem feito e a forma desassombrada como tem denunciado este escândalo e sabem sabem como nos orgulhamos todos os dias do trabalho incansável que a Marisa Matias e que a Mariana Mortágua têm feito nestes anos quem aqui está fez o trabalho faz o trabalho continuará a fazê-lo e conta também apesar de todas as dificuldades com quem não se cala e é importante também falar dos jornalistas dos repórteres dos denunciantes que foram dizendo o que se estava a passar dos académicos que não deixaram de trabalhar sobre esta matéria e dizer que sim quem tem poder tem utilizado todos os mecanismos para continuar impune mas há tanta gente mas mesmo tanta gente que sabe que é preciso um novo ciclo de combate ao crime económico e aqui estamos para fazer este caminho em conjunto vamos a isso Tchau